A UTI Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rey precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Os bebês prematuros e as crianças internadas na instituição estão precisando de enxoval. E eu estou aqui com a Lorelei, a Lorelei que é técnica de enfermagem e trabalha lá na UTI Neonatal. Seja bem-vinda, Lorelei. Fala um pouquinho pra gente dessa demanda, dessa necessidade da UTI. Bom, hoje a gente precisa de uma colaboração de todos para doação de cobertores. É o conhecido como microfibra, né? Aquele peludinho. Ele é muito bom no preparamento, quando a gente prepara o leito da criança, porque ele é macio. Lençóis de algodão, toalha de bebês, a gente tem uma demanda de uso muito grande. E meinhas de algodão para a criança. Não só bebês, as meinhas, as meinhas, a gente recebe crianças maiorzinhas também. Então é uma coisa que falta muito. Porque se perde na lavagem, por ser produtos muito pequenos. E como as pessoas fazem para colaborar? Vocês aceitam a doação de qualquer pessoa? A gente recebe doação de qualquer pessoa. Não precisa se preocupar em estar lavando antes, porque é feito o processo da Santa Casa. Passa pelo setor de lavanderia, de forma que vai chegar para a UTI arrumadinho. Qualquer cobertor, mesmo que o cobertor seja de casal, grande, não tem problema. Porque o setor de lavanderia tem costureira. Então eles cortam para a gente e já mandam dentro do tamanho que a gente precisa. Tanto os cobertores, como os lençóis, como as toalhas. Pode ser o que a pessoa tiver. Não precisa ser novo também, não. Porque passa pelo processo de lavagem e a gente consegue usar depois. Ou seja, vocês preferem que as pessoas doem o enxoval a doar as roupinhas. Os bebês não usam roupas, certo? Isso. Na UTI, as crianças que estão internadas dentro da UTI não utilizam roupas. A gente só utiliza a mesma roupa de cama, a meinha ou sapatinho de bebês. E a toalha de banho, lençóis de algodão, isso que a gente usa. Caso a gente venha receber algum enxoval que a pessoa queira doar, um enxoval de roupinhas, a gente consegue encaminhar para aquelas famílias que estão precisando. Se tem alguém na maternidade ou no berçário que esteja necessitando, a gente fica sabendo e já passa para o setor responsável. E como as pessoas podem doar? Basta ter algum telefone de contato, elas podem levar até lá? Ela pode levar na Santa Casa e deixar na recepção para pedir para encaminhar para a UTI que chega nas nossas mãos. Então é muito simples, né, Lorelei? Todo mundo vem passear no centro, né? Pode deixar a sacolinha lá na recepção que chega nas mãos da gente, sim. Os bebês vão agradecer. A demanda é muito grande. Bem, e além disso, vocês estão com um projeto muito legal, muito bonito também. Vamos mostrar para o pessoal que está assistindo. Olha, que são os polvos, é o projeto do polvo. Lorelei, tem até mais um aqui, vou mostrar todos. Lorelei, explica, né, o que é esse projeto e o que é que vocês estão pedindo também, a colaboração das pessoas, né, para que esse projeto siga em frente. O que é esse projeto? Bom, esse projeto aqui, ele foi idealizado por uma artesã de São João del Rey, esse projeto é dela, ela chama Wanda Jarola, e ela foi com o coração aberto fazer a doação desses polvinhos para nós. Esses polvinhos, ele ajuda na colaboração da criança no estado, desde o prematuro ele usa, até criança a termo, que nasce, por algum motivo tem que ir lá, tá? Esse polvinho aqui, ele é colocado no leito da criança e os tentáculos colocados próximo ao rostinho dele. Então, eles usam para segurar. Quando eles estão na barriga da mãe, eles ficam envolvidos no cordão umbilical. Então, é uma forma que o bebê tem de se sentir seguro, né? Porque eles nascem, muitas das vezes, nossa demanda maior é de nascer antes da hora. Então, eles têm uma necessidade de pega muito grande. Então, isso facilita com que o bebê fique calmo. E no ranking, às vezes, o aparelho ou aquela sonda, que vai causar um transtorno até para a gente colocar no lugar de volta, né? E realmente, já faz uns sete meses que está em funcionamento, que ela está doando um para cada criança. Por isso que a demanda de material é grande e os bebês simplesmente adoram. Então, a gente usa para todos os bebês, principalmente os prematurinhos que ficam na incubadora, que não podem receber o colo, que não podem receber o contato físico ainda, eles adoram. Tem até a diferença de tamanho, né? Olha, tem o pequeno para os bebês menorzinhos e o maior, e a textura também é diferente. Isso. Esse daqui é o seguinte, a demanda do prematuro extrema é menor, né? Mas são aqueles bebezinhos que nascem com menos de um quilo, oitocentas, setecentas gramas. Então, esse daqui fica bem desproporcional. Então, eu liguei para a Vandinha e pedi ela. De um dia para o outro, ela fez para a gente com o maior carinho, o menorzinho, que ele é usado para o prematuro extremo. E bem, como as pessoas, do que vocês estão precisando, no caso, nesse projeto? E como as pessoas também fazem para colaborar? Tá, esse projeto aqui, ele é utilizado linha, tá? Aqui usa para crochê. E dentro dele é colocada a manta acrílica. Então, são esses dois materiais. A gente recebe doação, mesmo que seja linha usada, não tem problema, porque ele passa pelo processo de esterilização. A gente recebe ele e ele vai ser esterilizado antes de ser colocado na criança. Então, não tem problema ele ser pedaço de linha, restinho de manta. Às vezes, a pessoa faz algum outro aterrissanato e sobrou. Não tem problema, a gente reutiliza tudo. A Vanda consegue reutilizar tudo. E também basta levar na Santa Casa? Só deixar na Santa Casa também. Pode pôr na sacolinha e endereçar para pedir para entregar na UTI neonatal, que vai chegar nas nossas mãos. Então, Lorelei, tanto para os projetos aí, para a necessidade dos cobertores, dos enxovais, quanto para o projeto dos povos, que vocês estão precisando dessas linhas, vocês contam com a ajuda de toda a população? Com certeza. E vocês podem ter certeza que tudo que é doado é muito bem utilizado. E a gente utiliza cada uma das doações. Muito obrigado, Lorelei. Bem, essa é uma causa muito nobre. Você pode ajudar a salvar vidas. E esse é um projeto muito bonito também do povo. Eu espero que vocês se sintam tocados e ajudem a Santa Casa. Façam suas doações, levem lá o seu cobertor, a sua roupinha, ou então a linha também, né? Ou manto de acrílico, não é? Manta de acrílica. A manta de acrílica. Basta você chegar lá na Santa Casa e entregar na recepção. É uma causa nobre. Eu tenho certeza que você vai colaborar. Adriano Moura para o Jornal Regional. E aí Tchau. Tchau.